Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um treininho. Material para hoje. Cochonete, pezinhos e uma cadeira. Tá bom? Cadeira ou banco aí. O importante é que a gente conseguir fazer alguns movimentos nela. E vamos embora, tá bom? Vamos dar aquela aquecidinha para começar? Vou fazer aqui no sol. Vamos ver se eu vou aguentar, né? Vamos embora. Vamos juntos? Começando? Tá bom som assim, Tito? Não dá para ouvir. Dá para ouvir o som. Tá bom assim, tá bom. É muito alto, vocês falam. Tá bom. Uma aquecidinha. Começar bem o final de semana, né, pessoal? Vamos embora. Os que nos esperam aí. Que eles aprofundarem para a gente, né? Lá lá em cima. Aquecer as situações. É bonito, gente. Aí, julga o tronco, olha lá atrás. Bem novo. A quanto será que vai dar, hein? Tirei, né? Vai lá no alto. Fica bem. Desce para o lateral. Próximo lado. Vai. Aí, vai lá atrás. Abre o brincheio. Passa o assistente de treino aqui. Aí, vamos dar uma aquecidinha só para cuidar das articulações aí. Vamos embora. Vamos ver o calcanhar um pouquinho. Vamos embora. Pessoal, todos os movimentos, cada um faz o seu ritmo. Dá para todo mundo fazer sem abusar muito, tá bom? A gente vai tentar um ritmo aí. Manda bala. Vamos juntos, né, pessoal? Aí. Puxa e troca. Puxa e troca. Lindo. Vamos embora. Preparados? Vamos lá. Deixa uma aguinha aí do lado. Oi? Precisa fechar o áudio só. Para fechar o áudio da galera. Pessoal, é... Deixa uma aguinha de lado aí também, tá bom? Adivinha de quem está aberto o áudio? Do Daniel, né? Pessoal, vamos... Aí, você liberou o seu tipo? Aham. É o seguinte, nós faremos três blocos... Deixa eu ver quantos tem. Um, dois, três... Oito exercícios, né? Cada bloco? Isso. Três blocos. Três de oito. Três de oito exercícios. Tá bom? Vamos repetir quatro séries. Então, vamos começar as primeiras mais tranquilas. Depois, vamos intensificando um pouquinho. Tem bastante chão pra gente aí, beleza? Tá, espera. Vamos lá. Amargo, Silvia. Vamos embora. Começar. Qualquer dúvida, manda no chat ou até abre o áudio e podem falar. Beleza? Vamos embora, pessoal. Tá boa a imagem, hein? Tá boa. Pessoal, primeiro bloco, a gente não vai usar a cadeira, tá? Então, se quiser deixar de lado, só o colchonete e o pezinho. Então, a cadeira pode deixar de lado. A gente só vai usar no último bloco, tá bom? Nesse bloco é só o colchonete e o pezinho. Vamos lá. Trinta segundos cada exercício. Vamos repetir quatro vezes. São oito exercícios, tá bom? Pra aquecer, vamos começar com o de sempre, aquele corredando lugar. Vamos começar mais levinho, corredando lugar. Trinta segundos. Aí eu vou avisar no próximo, tá bom? Prepara. Valem. Trinta segundos. Valem. Foi. Vamos embora. Corridinha, pessoal. Vamos embora. Vamos embora. São trinta segundos. Bora. Bora. Foi metade. Acabando esse, a gente vai fazer o polichinelo, tá? São dois aeróbicos na sequência. Mais dez segundos. Cinco. 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 Dois. Um. Aí, deu. Vamos fazer o polichinelo agora? Abre e fecha. Valeu. Direto. Boa. Bora. Vamos embora. Bora. Mais trinta segundos. Isso. Vamos se lê, né? Arnaldo. Matheus. Cris. Daniel. Vamos. Dez segundos. Trinta segundos. Mais cinco. Aí, deu. Pessoal, pega o colchonete agora. A gente vai fazer a lombar, tá? Então, vamos deitar a barriga pra baixo. Apoia o corpo inteiro no chão. Aí, a mão ou vai atrás da cabeça ou estende os braços lá na frente, tá? Vocês escolhem aí. Aí, vamos fazer a lombar, ó. Vai subir o tronco e descer, tá? Quem conseguir, tira os pés no chão. Quem não consegue, pode fazer com o pé no chão. Prepara. Valendo. Sobe e desce. Sobe e desce. Boa. Sobe bem o tronco. Agora, força na lombar. Quem faz subir é a lombar. Força. Metade. Mais quinze. Força. Cinco. Três. Dois. Um. Aí, continuando com o chãoete. Vira de barriga pra cima agora. Vamos fazer o curtinho, só que um curtinho diferente, tá? Faz a posição do curtinho, após os dois pés no chão. Aí, deixa as mãos apoiadas na coxa, tá? Apoia a mão na coxa. Vamos deslizar a mão até o joelho. A mão sempre vai estar na perna, ó. Então, sobe e desce. Mão até o joelho e volta, tá? Prepara. Valendo. É o curtinho normal, só que com a mão apoiada na coxa. Então, vai apoiar a mão na coxa, sobe até o joelho e volta. Isso. Olha pra cima, cuidado com o pescoço. Vamos embora. Acelera um pouquinho, sobe até o joelho e volta. A mão sempre na coxa. Bora. Mais dez. Isso. Subiu, solto o ar. Três. Dois. Um. Deu. Pode levantar. Vamos fazer em pé agora. Agora é membro inferior, tá? Vamos fazer o agachamento com as pernas mais fechadas, tá? Então, não precisa afastar tanto hoje. Fecha um pouquinho a perna. Vai descer e subir. Senta e levanta. Valendo. Isso. Ó, quadril lá pra trás. Deixa o tronco reto. Pessoal, rapaz. Desce até noventa graus e volta. Desce e volta. Isso. Bora. Bora. Metade. Força na perna. Vai descer lá pra trás. Bora. Cinco. Aí, deu. Vamos continuar no agachamento. Só que agachamento lateral agora, ó. Vai dar um passo pro lado e agachar. Aí troca o lado, ó. Vai descer lá, meu tio? É, isso. Alternado. Prepara. De um lado e do outro, tá? Valendo, ó. No meio, lado e volta. Lado e volta. Perna que tá no meio, fica esticada, encendida, tá bom? Pode vir lá pra trás. Isso. É um agachamento. Então, quadril lá pra trás, ó. Joga o quadril lá pra trás. Como se fosse agachar. Como se fosse sentar. Dez. Bora, mais cinco. Aí, deu, pessoal. Vamos deitar de novo. Pega o coxonete, deixa a barriga pra cima e pega o peso, tá? Vou usar o peso agora. Pode deitar a barriga pra cima com o peso na mão. Vamos fazer o crucifixo agora, ó. O braço na altura do ombro. Abre e fecha, tá? Prepara. Vai. Ó, abre e fecha. Quase encosta no chão e volta. Boa. Na altura do ombro, o braço. Força. É o último, hein? O último, no penúltimo dessa sequência. Depois tem mais um. Bora, mais dez. Ó, abre e fecha. Cotovelo estendido. Cinco. Deu. Continua com o peso na mão. Vamos levantar agora. Vamos fazer remada, curvada, tá? Então, inclina o tronco pra frente. Puxa e volta. Prepara. Valendo. Bora. Ó, só o ombro movimenta, ó. Só o braço. O tronco fica parado. Ó, o cotovelo vai pra baixo. Olha pra baixo. O cotovelo tem que passar do tronco. Bora. É o último, hein? Força. Mais dez. Isso. Afasta um pouquinho as pernas. Vamos ter equilíbrio. Boa. Três. Dois. Um. Aí, deu. Vamos lá, pessoal. Segunda série. São quatro, tá? Vamos repetir tudo agora. Corrida no lugar primeiro. Prepara. Vamos esperar um pouquinho agora. Valendo. Foi. Corrida no lugar. Segunda sequência. Boa. Bora. Esse é um pouquinho, hein? Junto. Boa. Vamos. Tamo na segunda. Só mais dez. Bora com a festa. Marcelo. Hugo. Três. Mayara. Aí. Deu. Vamos lá. Por isso. Nelo. Direto. Valendo. Abre e fecha. Por isso. Por isso. Por isso. É bom. Boa, Vera. Bora, bora, bora. Bora. Segunda sequência já. Força. Depois deixa a colchonete, hein? Mais dez. Cinco. Força. Tá? Aí. Deu. Pega o colchonete. Vamos deitar a barriga pra baixo. Fazer o lombar, tá? Ou mão atrás da cabeça ou lá na frente dos braços. Prepara. Valendo. Valendo. É importante fortalecer a lombar. Não capricha aí, tá bom? Vamos embora. Bora. Sobe e desce. Quem conseguir, tira o pé do chão também. Bora. Metade. Força. Só mais dez. Dez. Cinco. Aí, pessoal. Deitou. Barriga pra cima. Vamos fazer aquele curtinho com a mão apoiada na coxa, tá? Então, põe os pés no chão. Põe a mão na coxa, sobe até o joelho e volta. Prepara. Valendo. Foi. Ó, subiu. Solta o ar. Isso. Não esquece a respiração. No abdômen é importante a respiração. Sobe e solta o ar. Solta o máximo que der. Bora. Mais dez. Mão sempre na coxa. Até o joelho. Sobe. Boa. Três. Dois. Um. Deu. Vamos lá. Levantar. Fazer aquele agachamento fechado agora, tá? Aproxima os pés. Senta e levanta. Prepara. Valendo. Isso. Boa. Força na perna. Empurra o chão pra baixo na hora de subir. Força. Vai lá pra trás, pessoal. Doelho. Vai lá pra frente. Mas não muito, tá bom? Aqui tá errado. Tá bom? Padrinho que vai pra trás. Vamos embora. Isso aí. Bora. Olha pra frente. Manter o troco reto. Cinco. Três. Dois. Um. Deu. Agachamento lateral agora. Dá um passo pro lado. E agacha. Prepara. Valendo. Vamos treinando as pernas. De um lado. Do outro. Quadril lá pra trás. Se for sentar. Joga o quadril lá atrás. Isso. Sem peça, pessoal. Dá uma boa execução e não tem que fazer errado. Errado. Fazer um pedaço atrás. Boa. Bora. Dez. Três. Dois. Um. Aí. Peguem o pezinho agora. Vamos deitar no colchonete e fazer o crucifixo, tá? Ó. Braço na linha do ombro. Cotovelo estendido. Vai descer. E subir. Quase encosta no chão. E volta. Prepara. Valendo. Boa. Força no peitoral. Força. Isso. Concentra a força na hora de subir. Desce mais devagar e sobe mais rápido. Força. Metade. Boa. Só mais dez. Três. Dois. Um. Deu. Vamos levantar. Última da segunda, hein? Fazer a remada. Remada curvada. Então, afasta a perna. Continua o tronco pra frente. Olha. Cotovelo tem que passar do tronco. Valendo. Foi. Vamos juntos. Vambora. Bora. Força. Final da segunda. Vambora. Puxa. Põe intensidade no movimento, pessoal. Independente do peso que você tá. Vambora. Isso. Faça um pouquinho as pernas. Mais velocidade um pouquinho. Boa, Arnaldo. Mais um pouquinho. Segura. Bora. Que é a última da segunda, hein? Estamos na metade, já. Dois. Um. Deu. Vamos lá. Abre a terceira. Corrida no lugar. Prepara. Valendo. Vamos. Boa. Terceira. Vamos lá. Isso. Boa, Matheus. Bora, bora. Só mais cinco. Vai aquecer, hein, pessoal? Vambora. Aí. Deu. Vamos lá, pôr o chinelo. Valendo. Cadê a Lilian, Marcelo? Valendo. Bora, bora. Vamos. Só mais quinze. Já tem água, pessoal. Vambora. Capricha, hein? Cinco. Vamos que hoje tá fácil, hein? Esse primeiro aí tá fácil. Três. Dois. Um. Deu. Cochonete. Barriga pra baixo. Não tá quente. Vamos fazer lombar, tá? Barriga pra baixo. Mão atrás da cabeça. Ou lá na frente, os braços. Prepara. Valendo. Sobe o tronco e perna. Quem não consegue, só o tronco. Tem problema. Isso. Bora. Na terceira. Metade. Só mais quinze. Ó, a cabeça acompanha o tronco. Olha pra baixo. Cinco. Dois. Um. Aí. Barriga pra cima, pé apoiado no chão. Curtinho, com a mão apoiada na coxa, tá? Prepara. Valendo. Sobe, solta o ar. Bora. Até o joelho. Desce, puxa no ar. E sobe, soltando. Boa. Não tira a mão da coxa. Mais quinto. Mais dez. Força. Vai pra cima. Três. Dois. Um. Levantou. Vamos fazer o agachamento agora? Fechado? Ó, aproxima os pés. Senta e levanta. Prepara. Valendo. Foi. Senta e levanta. Padre lá pra trás. Vamos sentar mesmo. Bora. Bora. Isso. Bora. Bora, só mais dez. Vamos, pessoal. Tá acabando. Boa, Sirlene. Certinho. Aí, deu. Agora, o agachamento lateral, ó. Os dois pés juntos. Dá um passo pro lado. E agacha. Prepara. Valendo. Ó, de um lado. Pro outro. Quadril lá pra trás. Um agachamento normal. Bora. Isso. Boa. Mais dez. Deixa o tronco reto. Olha pra frente. Cinco. Depois desse, é colchonete, hein? Aí, deu. Pega o colchonete. Vamos fazer o cruz fixo, tá? Bairro pra cima. Pé apoiado no chão. Braço na linha do ombro. Prepara. Valendo. Gato dispulsou aí, Arnaldo. Bora. Metade. Abre e fecha. Dez. Mais cinco. Agora é o penúltimo, hein? Dois. Um. Aí, levantou. Remada curvada agora. É, última da terceira. Vamos. Ó, inclina o tronco pra frente. Cotovelo lá atrás. Valendo. Bora. Puxa o máximo que der. Força. Isso. O tronco fica parado. Boa, Matheus. Tá, sim, pessoal. Vamos lá. Uma era. Boa, Vera. Como se fosse um serrote aqui, pessoal. Puxa e levanta. Bora. Pelo lá atrás, ó. Pra abdômen. Cinco. Só mais um pouco. Dois. Um. Aí. Vamos lá, pra última? Última décima. Última rodada do que bloco, hein? Só mais oito exercícios. Então, corrida no lugar. Prepara. Valendo. Bora, bora. Bora, é a última, hein? Vamos embora. Hoje dessa é uma água. A gente toma água. Consegui acelerar um pouquinho. Vamos? Vamos acelerar, pessoal? Começar bem o sábado? Bora, bora. Isso, metade. Acabando esse, a gente vai direto pro chinelo, hein? Bora. Força. Lá, pessoal. Vamos embora. Cinco. Aí, deu. Por chinelo direto. Valendo. Ó, abre e fecha. Por chinelo. Foi. Vamos. Vamos. Capricha. Vamos embora. Boa. Última de cada um desses, pessoal. Já muda tudo. Força, metade. Vamos, vamos que é a última. Minha água. Vamos. Mais cinco. Só mais cinco. Segura. Mantenha o ritmo. Dois. Um. Aí, colchonete. Barriga pra baixo. Vamos fazer o lombar. Vamos lá, lombar. Vamos embora. Prepara. Valendo. Sobe o tronco e a perna. Ou só o tronco. Isso. Força. Só mais dez. Bora. Cinco. Aí, pessoal. Deitou a barriga pra cima. Pé, quadro no chão. Vamos fazer o curtinho, tá? Mão na coxa. Sobe até o joelho e volta. Valendo. Bora. É o último desse. Sobe e solta o ar. Boa. Ó, não deixa esse capulé encostar no chão, tá? Então, a hora que estiver quase encostando, volta. Sobe. Volta um pouquinho. Sobe de novo. Isso. Bora. Cinco. Dois. Um. Aí, trocou. Vamos levantar. Agachamento agora. Prepara. Aproxima os pés. Valendo. Bora. Último. Força. Não deixa cair o ritmo. Bora, bora. Vamos. Isso. Vamos lá pra trás. Vamos embora. Pira só. Boa. Bora. Tem que conseguir pôr a intensidade aí. Vamos. Que é a última dessa? Só mais dez. Cinco. Deu. Trocou. Agora o lateral. Dá um passo pro lado e agacha. Valendo. Passo pro lado. Agachou. Voltou. Vamos lá pra trás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como se fosse sentar. Metade. Mais dez. Mais dez. três. Dois. Um. 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 Deitou. Pega o colchonete. Vamos fazer o crucifixo agora. Braço na linha do ombro. Abre e fecha. Prepara. Valendo. Bora. Última, hein? Última dessa. Isso. Vamos. Metade, metade. Força. Só mais dez. Três. Dois. Um. Aí, levanta. O último desse bloco. Remada. Remada curvada. Inclina o tronco pra frente. Puxa os braços. Valendo. Deixa. Vamos lá. Bora. Último. Ó, o cotovelo tem que passar do tronco. Força. Olha pra baixo. Faça as pernas. Bora. Última dessa. Eu já tenho água. Capricha aí. Boa. Mais dez. Três. Dois. Um. Aí, pessoal. Boa. Dá uma respirada. Pega água. Boa. O bloco já foi, hein? Só mais dois. Ufa. Boa. Tudo bem por aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá dando pra ouvir bem? Tá tudo bem. Tá dando pra ouvir. Tá ótimo. Boa. Tá tranquilo, hein, pessoal? Tá controlado aí. Tito, esse meio burpe é o que a gente faz? É só que sem o salto. Sem saltar. Legal. Enquanto eles tomam água, vamos mostrar os exercícios? Vamos lá? Ó, são mais oito exercícios, tá? Dois aerólicos na sequência. Então, o primeiro vai ser meio burpe. Vamos fazer o burpe, só que sem saltar. Quem não consegue, fica na corrida no lugar de novo, tá? Não tem problema. Mas quem for fazer o burpe, ó, as duas mãos após no chão, os dois pés lá atrás e volta. Não precisa saltar. Aí, repete, ó. Pé lá atrás e volta. Senão, faz corrida no lugar, tá? E o segundo é deslocamento lateral. Vai de um lado e pro outro. Então, esses dois na sequência. Ó, de um lado e pro outro, tá? Esse aí, tu não consegue fazer. Quem não consegue o burpe, fica na corrida no lugar. Então, vamos lá? Começar? Deixa eu ligar o som aqui. Tá tranquilo, hein, pessoal? Deixa eu ver como é que estão. Ó, 28 pessoas, hein? Um sábado bonito desse, hein, pessoal? Vambora. Vambora. Bora. Vamos lá? Ó, ou burpe ou corrida no lugar, tá? Não precisa saltar no burpe. Prepara. Valendo. Ó, as duas mãos, os dois pés lá atrás e levanta. Isso. Boa. A maioria tá fazendo burpa. Boa, boa, Vera. Vamos, Arthur. Mais 10. Acabando esse deslocamento lateral, hein? Direto. 5. Aí, deu. Vamos lá, de um lado e pro outro agora. Preparou? Bora. Valendo. Deslocamento lateral, bora. Isso. Boa. Metade. Se começou a judiar um pouquinho mais, tá, hein, pessoal? Vamos lá. 5. Ó, o Arthur tá na sombra, escondido, né, Arthur? Tá fugindo do sol. Vamos deitar agora, tá? Vou pegar o colchonete. Tá com medo do sol? Vamos fazer abdominal inferior agora, tá? Ó, ou do lado do quadril, ou quem tiver dificuldade, pode pôr embaixo mesmo, tá? Pode sentar na mão. Aí vai subir e descer o quadril, ó. O quadril tem que sair do colchonete, tá? Prepara. Valendo. Relaxa o pescoço. Cabeça sempre no colchonete. Bora. Força no abdômen, ó. Força pra subir. Fica do quadril do chão. Isso. Quem consegue, faz curtinho. Quem não consegue, pode descer a perna. Não tem problema. Mais 10. Isso. Força. Aí, deu. Agora, vamos deitar de lado, pessoal. Esse é um pouco mais difícil, tá? Deita de lado. Vai apoiar a mão atrás da cabeça. Aí vai subir o tronco. Quem consegue, sobe a perna junto, ó. Quem não consegue, faz com o pé parado. Deixa os pés parados lá. Isso. Ou sobe só de cima, ou sobe só o tronco. Não tem problema. Tá? Então, são três opções, ó. Sobe as duas pernas juntas. Ou só o que tá em cima. Ou só o tronco. Deixa a perna parada, ó. Isso. Prepara. Valendo. Valendo. Ó, decorem o lado que vocês estão fazendo aí, que depois a gente vai trocar, tá? Na próxima rodada. Vamos embora. Ih, Fernando. Isso aí? Tá certo? Isso aí? Mais dez. Decore um lado, hein? A gente vai mudar na próxima rodada. Aí, deu. Continua no colchonete agora. Barriga pra cima. Vamos fazer elevação do quadril. Mão apoiada do lado do quadril. Pé apoiado no chão. Vamos fazer só o calcanhar. Apoia no chão. Apoia o calcanhar. Levanta a ponta do pé. Sobe e desce, tá? Valendo. Sobe e desce o quadril. Quem conseguir fazer no lateral, pode fazer. Igual se a gente tá fazendo. Uma perna só. Se não, faz com as duas. Não tem problema. Deixa só o calcanhar apoia no chão. Sobe a ponta do pé. Isso. Boa. Vamos embora. Mais dez. Relaxa o pescoço. Força só na perna. Aí, deu. Vamos continuar no colchonete agora. Só que pode levantar. Vamos fazer a joelha e levanta, tá? Então, vamos começar ajoelhado. Ó, põe os dois joelhos no colchonete. Aí, vai apoiar um pé lá na frente e levantar, ó. Põe o pé na frente, levanta. Ajoelha de novo, ó. Quem não consegue, pode ficar no agachamento, tá? Então, os dois joelhos apurados, um pé lá na frente, levanta. Prepara. Calma, Dico. Vamos começar. Todo mundo com a perna direita. Isso. Começa com a direita. Então, pé direito na frente. Depois, pé direito lá atrás. Na próxima, a gente inverte, pra não confundir, tá bom? Isso. Então, a direita vai levantar e a direita vai ajoelhar primeiro. Prepara. Vale aí. Se não conseguir, fica o agachamento normal, tá bom? Isso. Ó, apoiar o pé lá na frente. Boa. Isso. Isso. Isso aí. Quem conseguir, acelera um pouquinho. Força. Força pra subir. Cinco. Perna direita. Aí, deu, pessoal. Cochonete de novo. Flexão de braço com o cotovelo fechado, tá? Então, o cotovelo vai passar próximo do tronco. Quem consegue fazer sem o joelho, pode fazer sem o joelho. Se não, com o joelho apoiado, ó. Vai descer, cotovelo próximo do tronco. E volta. Isso. Os braços mais fechados agora, tá? Ou com o joelho, ou sem. É a mesma coisa que a flexão, só que o braço mais unido um pouquinho. Vai além. Fecha o cotovelo. Isso. Boa. Esse vai trabalhar mais o tríceps, tá? Boa. Certinho. Vambora. Mais cinco. Aí, deu. Pegue um pezinho agora. Acho que a música parou, Daniel. Tá tocando? Elevação lateral agora, ó. Tá ouvindo, Tito? Não. Prepara. Ó, elevação lateral. Sobe até a altura do ombro e volta. Você tá ouvindo, Pri? Não tô ouvindo, não. Música? É. Tá me ouvindo? Não. Você, sim. Eu tô ouvindo a música e tô ouvindo o Tito e o Dani. Tudo normal. Ah, então vamos lá. Ó, agacha um pouquinho, vai subir até a altura do ombro e voltar. Valendo. Boa. Flexiona só um pouquinho o cotovelo. Sobe até a altura do ombro e volta sem encostar na perna. Ó, quem tá com o cabinho, faz em cima, tá bom? Concentra lá em cima. Mais dez. Bora, é o último desse bloco, hein? Primeiro já foi. Aí, deu? Boa. Vamos lá, repetir tudo? Então vai ser o burpe. Burpe sem salto, tá? Põe as duas mãos, os pés lá atrás e levanta. Prepara. Segunda série. Valendo. Foi. Quem não consegue, fica na corrida no lugar. Boa. Bora, celebra. As duas mãos, os dois pés e levanta. Isso. Acabando isso. Deslocamento lateral. Mais cinco. Trocou. Aí, trocou. Vamos lá, de lado agora. Deslocamento lateral. Prepara. Bora. Valem. De um lado e pro outro. A sequência tá mais pesadinha, hein? Vamos caprichar. Bora. Bora. Vamos, metade. Mantenha o ritmo. Isso. Bora. Só mais cinco. Dois. Um. Aí, deu, pessoal. Cochonete. Vamos deitar de lado. O outro lado agora, tá? Troca o lado que vocês fizeram primeiro. Então, ó. Vai deitar de lado. Mão atrás da cabeça. Ah, não. Desculpa. É inferior. Desculpa. Mão do lado do quadril. Vai subir e descer o quadril. Tá? Valem. Isso. Relaxa o pescoço. Tira o quadril do chão. Cabeça sempre encostada no cochonete. Vamos. Boa. Mais dez. Cinco. Aí, deu, pessoal. Agora sim. Vamos deitar de lado. Outro lado, pessoal. Então, aí, tem um ir. Isso. Troca o lado. Ó, mão atrás da cabeça. Sobe o tronco. E as duas pernas. Quem não consegue, só o tronco. Valem. Isso. Ó, tem três opções. Ou as duas pernas. Ou só a perna que tá em cima. Ou só o tronco. Isso. Mais dez. Cinco. Força. Força no abdômen. Dois. Um. Aí, deu. Deitar de barriga pra cima. Vamos fazer a elevação do quadril agora. Com o calcanhar apoiado no chão, tá? Quem tá fazendo onilateral, troca a perna. Valendo. Força. Isso. Relaxa o pescoço. Força na perna. Sobe o máximo que der e volta sem encostar no cochonete. Vamos. Metade. Só mais dez. Dez. Cinco. Vamos, pessoal. O pessoal é forte, hein, Ti? É. Aí, deu. Agora, a joelha e levanta, tá? Vamos começar a joelhar. Perna esquerda agora. Põe a perna esquerda na frente. Vai levantar com a perna esquerda e a joelhar com a perna esquerda. Valendo. Quem não conseguir, fica no agachamento. Pode ir. Valendo. Não levanta, tá bom? É meio que agachado o tempo todo. Termina agachado. Isso. Termina agachado. Boa. Sem usar a mão. Sem apanhar a mão no joelho. Tem ritmo no certo. Vambora. Tá triste? Vambora. Mais cinco. Vambora. Força. Vambora, vambora. Força, pessoal. Deu. Flexão de braço agora. Ó. Cotovelo fechado. Cotovelo próximo do tronco. Ou com o joelho ou sem. Prepara. Valendo. Isso. Cotovelo próximo do tronco, ó. Fecha o cotovelo. Aproxima as mãos. Quem tá fazendo com o joelho apoiado, a coxa tem que encostar no colchonete pra não descer, tá? Desce o quadril junto. Boa. Bora. É o penúltimo, hein? Três. Dois. Um. Aí. Deu. Levantou. Peguem o pezinho. Elevação lateral agora. Peso do lado do corpo. Agacha um pouquinho. Vai subir até a altura do ombro e voltar. Prepara. Valendo. Isso. Ficando só um pouquinho o cotovelo. Até a altura do ombro. Força. É a última da segunda, hein? Segunda série. Metade já. Boa. Acabando isso, a gente vai direto, hein? Abre a terceira. Vamos pro burpe. Dez. 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 Três. Dois. Um. Aí, deu. Vamos lá? Burpe. Burpe é a corrida no lugar. Então, burpe sem salto. Vamos lá? Força, pessoal. Vambora. Prepara. Terceira. Valendo. Vamos. Estamos na terceira. Ou burpe ou corrida. Isso. Ó, quando levantar, olha pra frente. Estende tudo. Isso. Só mais dez. Força. Cinco. Aí, deu. Deslocamento lateral agora. Direto. De um lado e pro outro. Vai. Valendo. Boa. Trinta segundos. Força. Mais quinze. Olha pra frente. Vai trocando as pernas. Três. Dois. Um. Boa. Cochonete. Vamos deitar a baica pra cima. Abdominal inferior, tá? Mão ou do lado do quadril ou embaixo do quadril. Relaxa o pescoço. Vai subir e descer as pernas. Valendo. O quadril tem que sair do colchonete. Movimentou mais curtinho ou pode descer a perna até o chão lá. Não tem problema. Força. Importante tirar o quadril do chão. Bora. Metade. Só mais dez. Força. Empurra. Empurra a perna pra cima. Força. Três. Três. Dois. Um. Aí, de lado agora. Mesmo lado da primeira série, tá? Então, mão atrás da cabeça. Prepara. Valem. Sobe o tronco e aperta. Força. Boa. Boa. Isso, Vera. Boa, Arthur. Arthur, deixa a mão de baixo e encostá-lo no chão. Apoia a mão. Isso. Isso aí. Vamos, pessoal. Tá acabando. Tá acabando. Força. Três. Dois. Um. Aí, barriga pra cima agora. Vamos fazer a elevação do quadril, tá? Então, o calcanhar apoiado no chão. Valendo. Quem tá fazendo lateral, mesma perna da primeira série. Só o calcanhar. Força. Lacha o pescoço. Arnaldo, puxa um pouquinho o pé pra você. Aproxima. Isso aí. Boa. Mais dez. Três. Três. Dois. Um. Deu. Vamos lá. Ajoelho e levanta. Perna direita na frente. Perna direita de novo. Ajoelhado. Vamos fazer agachamento isométrico direto, tá bom? Bora. Então, quem não consegue, agachamento isométrico. Prepara. Valendo. Primeira perna direita. Vai levantar e vai ajoelhar. Sempre perna direita. Vamos. Sem ficar em pé. Segura aí. Vamos lá. Força. Boa. Sem usar o braço. Só deixa o braço igual o Daniel. Bora. Cruza os dedos lá na frente. Esqueira. Força. Cinco. Três. Dois. Um. Deu. Flexão de braço. Vamos lá. Prepara. Valendo. Cotovelo fechado. Cabeça acompanha a coluna. Desce e sobe. Força. Empurra o chão para baixo. Força. Mão inteira apoiada no chão. E é o penúltimo, hein? Só mais dez. Força. Bora. Mais cinco. Pelo menos mais duas. Vai. Dois. Um. Aí levantou. Pegue o peso. Elevação lateral agora. Vai agachar um pouquinho. Peso do lado do corpo. Sobe até a altura do ombro. E volta. Valendo. Vamos. Isso. Flexiona o cotovelo um pouquinho. Não esquece de agachar. Bora. Força. É a última, hein? Última da terceira. Depois tem só mais um. Vambora. Mais cinco. Aí. Deu. Boa. Vamos lá para a última? Respira um pouquinho. Ô, Ti. Ô, Dani. Acho melhor. Se ele subir um pouquinho só o som dele, acho que melhora. O som do... A música, na verdade. Acho que ele está dando... Eu não vou travando a música. Ah, tá. Boa. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Então, última série, hein? Quarta. Então, burpe. Ou correntando lugar. Prepara. Valendo. Isso. Tito, só rir, viu, gente? Vamos lá, gente. Vambora. Metade. Vambora, vambora. É a última volta, né, Ti? É a última. Capricha, pessoal. Vambora. Vambora. Só mais cinco. Acabando esse. Deslocamento lateral. Dois. Um. Aí. Dá mais um, hein, Arnaldo? Prepara. Valendo. De lado. Força. Vamos, vamos. Bora, bora que é a última. Ó, vai trocando os pés. Olha pra frente. Boa. Daniel, Cris, Matheus, Mayara, Vera, Arthur, Marcelo, Gil. Três. Dois. Um. Deu. Cochonete. Baiga pra cima. Inferior agora. Mão do lado do quadril. Sobe dessas pernas. Tira o quadril do chão. Relaxa o pescoço. Valendo. Bora. Força no abdômen. Vamos, Lili. Angélica. Tá aí também. Vambora, pessoal. Força. Mais quinze. Cuidado com o pescoço. Cinco. Bora. Força. Tira o quadril do chão. Aí. Deu. De lado agora. O outro lado. Vamos trocar. Mão atrás da cabeça. Vamos lá. Tronco. Prepara. Tronco e perna. Vale. Vamos. Força. Vamos. Isso. Vamos. Metade. Mais quinze. Doce. Boa. Dez segundos. Vamos, Mayara. Elô. Vamos embora. Vamos embora. Dois. Um. Aí. Deu. Barriga pra cima agora. Elevação do quadril. Apoia o calcanhar no chão. Sobe e desce. Preparou? Valendo. Só o calcanhar no chão. Isso. Vamos embora. É o último. Força. O Giba tá aí também. Agora. Mais dez. Angélica. Zero. Cinco. Dois. Um. Aí. Deu. Ajoelhado agora. Ou agachamento isométrico, tá? Então, perna esquerda na frente. Na perna. Vamos embora. Valendo. Ó. Ajoelha. Perna esquerda. Levanta. E ajoelha com a perna esquerda de novo. Pronto. Isso. Vamos juntos. Até o final. Vamos embora. Até o final. Força. Bora, bora, bora. Vamos. Vou assim usar a mão. Mais dez. Cinco. Aí. Deu. Pega o colchonete. Flexão de braço. Flexão fechado, tá? Não tem uma flexão, pessoal. Não quer fechar? Vamos juntos. Prepara. Valendo. Foi. Boa. Esse mais um. Só a gente toma uma água, hein? Acabando. Força. Olha pra baixo. Cotovelo fechado. Quem tá fazendo com o joelho, a coxa tem que encostar no colchonete. Desce tudo. Toma mais cinco. Cinco. Três. Dois. Um. Aí. Levantou. Elevação lateral agora. Pega o pezinho. Ó. Peso do lado do corpo. Pega o pezinho. Pega o pezinho. Pega o pezinho um pouquinho. Valendo. Até a altura do ombro e volta. Isso. Bora. Força no ombro. Sempre do lado do corpo. Só mais dez. Força. É o último. Dois. Um. Aí, pessoal. Boa. Respira um pouquinho. Pega uma água. Só mais um bloco. Boa. Agora a gente vai usar a cadeira. a quem quiser separar já. Ainda tá bem, pessoal? Ufa. O Dan tá sofrendo no sol, hein? Escreveu alguma coisa aqui sobre o áudio. A gente tá usando. Então, não sei se ele vai travar o áudio. Pode ser que essa aula não grave. Mas que se não gravar... Às vezes ele aparece isso e continua normal. Pra mim já apareceu também. Sobre o áudio. É. Tá bom. Aqui depois o YouTube pode bloquear. Vamos lá, pessoal. Tá tudo bem por aí? Léo, tá tudo bem por aí? Arthur, Marcelo, Nina. Paulo. Olha lá. Tem dois Paulo aqui. A Pita aí também. Pessoal. Hoje é aniversário da Pathy. Acho que ela não deve estar por aqui. Mas depois, se ela fizer, parabéns pra Pathy. Pathy Furacão, né? Pathy Furacão. Feliz aniversário pra Pathy. Pessoal, outro dia nós falamos da... Tá enrolando um pouquinho aqui pra dar uma respirada, né? Nós falamos da Lu Curry, que fez a caminhada. E duzentos e tantos quilômetros, né, Lili? E a Lili fez junto com as duas juntas. Então, parabéns pra Lili e pra Lu. Boa. Fizeram essa super... Aê, Lili, firme. Parabéns, hein? Vamos, pessoal. Terminar isso aqui? Olha, tá dando quase uma hora já, hein? Puxa vida. Vamos lá? Uma sequência. Tá molendo. Faltou um bloco. Vamos embora. Vamos embora. Cadeira pra gente ficar sentadinho ali, conversando, descansando. Vamos lá, então. Pé, ó. Peguem a cadeira, deixem do lado daí. Os dois primeiros são na cadeira, tá? Então, primeiro, ó, a gente vai apoiar as duas mãos no assento da cadeira e fazer a corrida como se fosse corrida na prancha, tá? Então, quer ver, ó. Apoia as duas mãos no assento. Vai puxar uma perna e a outra. Quem não consegue, continua na corrida no lugar. Não tem problema. Isso. Quem não conseguir, querido, faz uma corrida um pouquinho mais acentuada, tá bom? Que vai simular bem esse movimento. Vamos embora. O ideal... Cuidado pra cadeira não escorregar. Prepara. Tá bom, viu? Na mesma direção da mão. E assim vai escorregar, tá bom? Isso. Vamos lá, então. Valente. Isso. Cuidado pra não escorregar. Força. Puxa bem a perna. Vamos embora. Vamos fazendo. Olha pra baixo. Olha lá pra cadeira. Isso. Puxa bem. Puxa o joelho. Mais 15. Cinco. Cinco. Aí, deu. Pessoal, continua nessa posição agora. Como se fosse uma prancha, só que a gente vai abrir e fechar a perna, tá? Ó, os pés lá atrás. Abre e fecha. Abre e fecha. Quem não consegue, faz em pé. Só abre e fecha a perna. Não conseguiu, pessoal? Abre e fecha. Isso, como se fosse um polichinelo, só que sem o braço, tá? Prepara. Valente. Quem consegue, faz o apanhado na cadeira. Boa. Vamos pra me dar, pessoal. Vamos embora. Cuidado pra cadeira não escorregar. Boa. A gente vai usar o colchonete ainda, hein? Então, deixa do lado aí. Só mais 10. Força. Cinco. Dois. Um. Aí, pega o colchonete. Vamos deitar a barriga pra cima. Fazer o abdominal complexo, tá? Ou o remador. Ó, vai sentar. Abraça o joelho. Quem tiver facilidade, pode fazer com o braço cruzado na frente. Cruza o braço. Senta e levanta. Se não, solta o braço mesmo. Valente. Eu tô suado, Paulo. Cansei. Mais 10. Força. Puxa a perna também. Dois. Um. Aí, deu. Vamos fazer o super-homem agora, ó. Barriga pra baixo. Esse é um pouquinho mais difícil. Quem não conseguir, fica só na prancha normal. Então, após as duas mãos lá, vai subir braço direito e perna esquerda. Sempre cruzado. Então, ó. Posição da prancha, com a mão apoiada no chão. Sobe o braço direito e perna esquerda. Quem não consegue, faz a prancha normal. Prepara. Valente. Isso. Isso. Isso é um pouquinho mais difícil. Afasta um pouquinho as pernas. Força. Concentra. Aí. Vamos tentando. Força. Concentra. Pra não perder equilíbrio. Cinco. Dois. Um. Deu. Vamos sentar agora. Vamos usar a cadeira de novo, tá? Vamos fazer o pistol. Ó. Quem não conseguir, faz o agachamento normal. Senta e levanta da cadeira. Agora, quem conseguir, vai tirar uma perna no chão. Senta e levanta, só com uma perna apoiada. Vamos fazer com a direita primeiro, tá? Apoia a perna direita. Conseguiu? Senta e levanta normal. Isso. Então, pé direito apoiado no chão. Pé esquerdo no alto. Valente. Quem não consegue, faz com as duas. Força. Cuidado na hora de descer, pra cadeira não escapar aí. Isso. Boa. Cuidado. Pé direito apoiado. Bora. Mais dez. Força. Trabalho de equilíbrio. Cinco. Cinco. Aí. Deu. Agora, vamos fazer a panturrilha unilateral, tá? Então, apoia na cadeira. Usa a cadeira aí, pra não perder o equilíbrio. Vamos fazer a perna direita no chão? Ó. Só o pé direito. Sobe e desce o calcanhar. Sobe o máximo que der. Prepara. Valente. Só a direita. Isso. Sobe o máximo que der. Volta sem encostar o calcanhar no chão. Boa. Força. Metade. Mais quinze. Dez. Força. Dois. Um. Aí. Deu. Pegue o pesinho agora. Pegue o peso e vamos sentar na cadeira, tá? Vamos fazer como se fosse o pack deck, ó. Então, cotovelo noventa graus. Encontre o cotovelo lá na frente e volta. Isso. Prepara. Valente. Pode apoiar as costas no encosto da cadeira. Cotovelo lá na frente. E volta. Força. Ou não, mãe. Mãe, faz o seu peso. Se tiver dificuldade, faz sem o peso mesmo. Não tem problema. Boa, Sirlene. Isso aí. Só mais dez. Cinco. Aí. Deu. Continuar nessa posição. Vamos continuar com o peso agora. Fazer o desenvolvimento, tá? Então, braço, ó. Do lado. Encontra lá em cima e volta. Dá pra fazer com o peso só também. Pega só um. Segura com as duas mãos. E sobe. Igual o Daniel tá fazendo. Ou com os dois. Prepara. Valente. Sobe. Encontra os pesos lá em cima. E volta. Cotovelo na altura do ombro. Desce até a altura do ombro. E sobe. Isso. Bora. Bora que é o último, hein? Só mais dez. Deixa as costas apoiadas no imposto da cadeira. Cinco. Dois. Um. Aí. Boa. Estou cumprindo um pouquinho. Segunda série agora, hein? Oi? Oi. Só uma dúvida. Só uma dúvida. No Superdome, eu fiz com a mão no chão. Mas com a mão ou com o cotovelo? Pode ser com os dois. Mas já que você fez com a... Vamos tentar com a cotovelo agora, então. Tá bom. Tá certo. Dá pra fazer com a mão coiada também. Com a cotovelo é um pouco mais fácil. Vamos fazer com a cotovelo a próxima. Tá legal. E o que é essa dúvida? Vamos lá. Oi? Todo mundo tem dúvida, né, pessoal? Esses movimentos unilaterais são muito importantes pra fortalecer cada musculatura individualmente. Então, é bom de incluir nos treinos por isso. É bom que a gente não roube uma perna ou outra. Vamos lá. Trabalho equilíbrio também. Então, ó. Corrida na prancha agora. Mão, pedra na cadeira, tá? Quem não consegue, corrida no lugar. Vale aí. Segunda série. Puxa o joelho em direção ao peito. Isso. Boa. Bora. Último bloco do dia, hein? Acabando. Só mais dez. Cinco. Dois. Um. Deu. Continuando essa posição. Abre e fecha a perna agora. Valendo. Quem não consegue, faz o porichinelo, só que sem o braço. Abre e fecha a perna só. Vamos embora. Boa. Olha pra baixo. Força. Mais quinze. Bora. Dez. Abre e fecha. Abre e fecha. Isso. Força. Dois. Um. Deu. Pega o colchonete. Vamos deitar a barriga pra cima. Fazer o abdominal. Completo. Senta. Abraça o joelho. Preparou? Então, vamos deitar. Valendo. Quem não consegue, faz o curtinho. Mão atrás da cabeça. Sobe e desce o tronco. Só não deixa de fazer. Boa. Puxa a perna. Puxa a perna. Isso. Força. Olha pra cima. Força no abdômen. Cinco. Dois. Um. Aí. Deu. Vamos tentar a prancha agora com o cotovelo apoiado, tá? Então, vamos fazer a prancha normal que a gente tá acostumado a fazer com o cotovelo. Aí vai tirar o braço esquerdo do chão e a perna direita, tá? Sempre cruzado. Prepara. Valendo. Assim é mais fácil pra equilibrar, né? Ó, braço esquerdo tira... Mão direita tira do chão. Mão esquerda, desculpe. Pé direito. E em X. Quem não consegue, fica na prancha. Bora. Mais um pouquinho. Três. Dois. Um. Aí, levantou. Vamos sentar na cadeira. Vamos fazer o pistol, tá? Então, pé esquerdo apoiado no chão agora. Levanta a perna direita. Vamos sentar e levantar. Prepara. Valendo. Quem não consegue, faz com as duas. Isso. Tira o pé direito do chão. Mais difícil esse, né? Força. Pega impulso e levanta. Dez segundos. Cuidado com a cadeira, pra não descarregar. Mais cinco. Aí, deu. Levanta. Vamos fazer panturrilha agora. Pé esquerdo apoiado no chão. Tira o pé direito. Sobe e desce. Valendo. Pé esquerdo. Vamos lá. Isso. Apoia na cadeira. Sobe. Tente um bloco, na verdade. Tente um bloco, né? Vamos lá. Tente um bloco. Metade. Mais quinze. Sai do chão. Vamos lá. Força. Cinco. Sobe o máximo que der. Força. Força na panturrilha. Aí, deu. Pega o pezinho agora. Senta. Vamos fazer o pack deck, tá? Quem quiser fazer a cadeira, pode apoiar bem no chão, tá bom? Isso. Prepara. Valendo. Encontra o controle lá na frente e volta. Sem peso, trabalha também. Quem quiser soltar o peso, pode soltar. Boa. Força. Mais dez. Acabando esse, a gente faz o desenvolvimento. Cinco. Dois. Um. Deu. Vamos lá. Último desse bloco. Valendo. Bora. Subiu, encontra o pezinho lá em cima e volta. Boa. Deixa as costas apoiadas aí no encosto. Boa, Matheus. Força. Força só no ombro. Relaxa o pescoço. Vamos. Três. Dois. Um. Deu. Parou antes, né, Daniel? Tô vendo aqui. Vamos lá? O título tá de olho, hein? Terceira. Terceira série. Penúltimo, hein? Vamos, Marcelo. Vamos, Marcelo. Prepara. Valendo. Corrida. Quem não consegue, faz corrida no lugar. Galera, vamos embora. Boa. Vamos, vamos junto. Bora, bora. Força é a penúltima. Vamos, força. Mais dez. Bora, respira. Acabando. Cinco. Cinco. Contraio abdômen. Aí, deu. Continua na cadeira. Abre e fecha agora. Preparou? Valendo. Abre e fecha. Ou assim, ou faz em pé. Bora. Vamos. Metade. Força. Penúltima série. Só mais cinco. Segura. Dois. Dois. Deu. Cochonete. Deita de barriga pra cima. Abdominal completo agora. Senta, abraço e joelho. Ou abdominal curtinho. Prepara. Valendo. Foi. Força. Boa. Força no abdômen. Bora. Penúltimo. Cinco. Dois. Um. Aí, deu. Barriga pra baixo. Agora, a gente vai tirar o braço direito e a perna esquerda, tá? Então, prancha normal. Cotovelo apoiado. Os dois pés lá atrás. Aí, tira a mão direita e a perna esquerda. Valendo. Cruzado. Quem não consegue, fica na prancha. Agora, concentra. Olha pra baixo. Força no abdômen. Cinco. Aí, deu. Vamos lá. Na cadeira. Vamos sentar na cadeira. Pé direito apoiado no chão. Primeira perna, pessoal. Pé esquerdo no alto. Senta e levanta. Valendo. Pé direito agora. Isso. Bora. Quem tá fazendo com as duas, acelera um pouquinho. Bora. Penúltimo. Força. Só mais dez. Cinco. Aí, deu. Panturrilha agora. Apoia na cadeira. Sobe e desce. Valendo. Perna direita. Sobe o máximo que der e volta. Já termina. Vambora. Capricho. Não tem intensidade. Força. Não tem tempo pra semana, pessoal. Vambora. Já tem almoço. Bora. Bora ficar na ponta do pé. Sobe o máximo que der. Três. Dois. Um. Deu. Peguem o peso. Vamos sentar. Contra o controlador lá na frente e volta. Prepara. Foi. Valendo. Abre e fecha. Abre e fecha. Boa. Força. Acabando esse é o desenvolvimento, hein? Aí, a gente vai pra última série. Não deixa o cara, não. Segura. Força. Mais um pouquinho. Cinco. Bora. Bora. Não existe, não. Cinco. Deu. Desenvolvimento. Respira um pouquinho. É o último, hein? Valendo. Foi. Sobe e desce. Contra o pezinho lá em cima e volta. Terceira sequência. Tem mais uma. Bora. Isso. Força. Força. Relaxa o pescoço. Força só no braço. Só no ombro. Três. Dois. Um. Aí. Boa, pessoal. Vamos lá pra última? Vamos pra última. Mais uma. Oito exercícios. É a última, hein? Vamos lá. Com as mãos na cadeira. Vamos, quer deixar, pessoal? Prepara. Valendo. É a última. Bora. Só mais oito exercícios. É a boa. Reta final, hein, Tim? Vambora. Isso aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Agora puxa o joelho. É a última. Última desce. Metade. Segura. Mais cinco. Três. Dois. Um. Deu. Abre e fecha agora. Continua na cadeira. Prepara. Valendo. Abre e fecha. Olha pra baixo. Outra sequência. Vamos. Vamos juntos. Vambora. Força. Vamos que é a última. Só mais dez. Para, Arnaldo. Última. Força. Sem parar. Cinco. Acabando. Dois. Um. Aí. Cochonete agora. Terminal completo. Deita a barriga pra cima. Não sentar e abraçar o joelho. Alguém suando, hein? Prepara. Valendo. Força. Isso. Vamos. Só mais quinze. É o último abdômen. Três. Dois. Um. Deu. Vamos fazer aquela prancha agora? Então, tira a mão esquerda agora. Mão esquerda, perna direita. Prepara. Vai. Valendo. Você viu, né, tira? Vamos. Vamos, Dani. Bora. Só mais dez. Cinco. Força. Não deixa cair. Dois. Um. Aí. Sentou. Vamos pegar a cadeira. Pessoal, finalzinho. Vai acabar. Vamos lá. Perna esquerda agora, hein? Tira a direita. Valendo. Foi. Tenta e levanta. Força na perna. Bora. Aqui é o último. metade. Mais quinze. Vamos acabar. Dez. Força. Vamos. Três. Dois. Um. Deu. Panturrilha. Perna esquerda agora. Prepara. Apoia na cadeira. Valendo. Sobe e desce. Vamos, vamos. Isso. Só a ponta do pé no chão. Só a cadeira. Só apoio. Não é para forçar aqui, não. Tá bom? Só apoio leve. Força. Não é para forçar na cadeira, não. Vamos embora. Essa é a última. Capricho. Vamos embora. Vamos lá. Três. Dois. Um. Deu. Peguem o peso. Bora. Esse é mais um só. Acabando. Pronto. Senta na cadeira. Acabando. Acabando. Isso. Vamos lá. Prepara. Valendo. Encontra o cotovelo lá na frente e volta. Cotovelo noventa graus. Vai em cima. Vamos embora. Vamos. Força. Penúltimo. Penúltimo do dia. Vamos. Vamos embora. Boa. Boa. Força. Vamos. Última. Mais cinco. Boa, Vera. Três. Dois. Vai, Matheus. Força. Aí, deu. Última, hein? Desenvolvimento agora. Acabar. Prepara. Acabar, pessoal. Vamos embora. Capri. Três. Dois. Um. Vai. Último. Valente. Tá o final. Qual é o Michel pra fazer aí? Vamos embora. Força. Boa, Matheus. Força só no ombro. Bora. Dani. Regina. É ótimo. A Ariana tá aí com o Kiko? Não. Acho que não. Vamos, pessoal. Vamos, Léo. Mais cinco. Tá o Camargo. Angélica. Camargo. Giba. Paulo. Três. Dois. Um. Aí. Boa, pessoal. Acabou. Boa. Respira um pouquinho. Pega uma água. Ufa. Foi ótimo, hein? Foi ótimo. Boa. Muito bom. Parabéns, pessoal. A Nina tá aí também. Arnaldo, né? Arnaldo, Arthur. A Cris. Ô, Cris. Cris tá lá no interior treinando. A Gilda também. Zéu. Giba. Olha, deu pra quê? Deu pra cansar, né, Matheus? A Yara também. Deu. Ufa. Foi bom, pessoal. Parabéns. Olha, quase uma hora. Bom, demora 20 de treino. Parabéns, pessoal. Vamos dar aquela alongadinha pra baixar a frequência? Não tem desafio hoje não. Comenta a toalha, Marcelo. Daniel, não tem desafio hoje não, né? Graças a Deus, viu? O desafio... O desafio já foi completo. Hoje, mas você iria fazer sozinho, viu? Boa. Ó, deu pra soar um pouquinho. Pessoal, vamos dar aquela alongadinha tranquilo pra gente relaxar? Ó, ontem... A toalha... Não dá não, Marcelo. Ontem nós fizemos uma aula de alongadinha. Ô, Marcelo, essa toalha não dá não. Olá. Olá. É do Corinthians. Olá. Ixi, vai pegar vírus aqui, tô achando. Ah, meu Deus do céu. Socorro. Ô, Ogão. Ô, Ogão. Representa aí, Ogão. Pega a camisa de São Paulo, alguma coisa. Pega a camiseta verde. Pessoal, ontem... Ontem nós fizemos, pessoal, uma aula de alongamento aí bem legal também na hora do almoço. Ficou gravado no YouTube. Quem quiser dar uma relaxada aí amanhã, domingo. Legal. Então, peguem lá no... No YouTube, irmão. Olha o... Olha o... Olha o... Aí, Ogão. Boa. A Cris tá lá em Portugal, né, Cris? Boa. É, a Cris tá lá em Portugal treinando com a gente. Ela e o maridão. Boa, pessoal. Vamos dar uma alongadinha? Tudo certo? Bora. Vai aparecer. Cadê o Palmeirense? É, cadê? Muito bom, hein, Maiara. Parabéns. Pessoal, a Maiara tá treinando todo dia, ó. Tá vendo? Siga o exemplo dela aí. Ela tá todo dia fazendo treino. Nota 10. Isso aí. Bora. Dá aquela alongada tranquila. Vamos. Nossa, tá tudo bem. Isso tem os braços, pessoal. Bala no alto. Bala no joelho. Boa. Agora que a gente tem bote, viu? O braço é travado aí ou só eu, será, hein? Vamos tirar os ombros. Vamos dar uma relaxada. Perfeita também. Cabeça. Relaxa os ombros. Vamos pra frente agora. Vamos dar uma relaxada. Olha aí. Desce o pé-se para o lado. Solta o trango. Vai lá, na pontinha do céu. Passa o surto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Puxados aí, manter o condicionamento, né, pessoal? Não tem jeito, é o que a gente pode, por enquanto, enquanto todo mundo não se vacina, enquanto a gente tem que ficar mais seguros em casa aí. Então, esse treino ajuda bastante, né? Pessoal, parabéns aí.